Som, vocês desculpem, nós tivemos aí uma queda no sinal, já voltamos ao vivo, 12-9 para o Willian Zeytulian. E agora, ponto para Arturo Itaker, 10-12 Zeytulian. Que vai dar vitragem. Deu ponto para o Itaker, 11-12 Zeytulian. Tivemos um pequeno problema aqui no sinal, voltamos já ao vivo, tentativa de ataque de Zeytulian. Você tem aí 13, Zeytulian, 11, o Itaker. Nada disso está valendo, vai ser, vai recomeçar, dá uma paradinha a Zeytulian. Você tem aí 13, 11. Estamos por conta da arbitragem. Depois da parada e desemperada básica, vai voltando Zeytulian, autoriza a arbitragem, movimentação, ataque, ponto para Zeytulian. 14, Zeytulian. 11, Arturo Itaker. Momento decisivo do combate, autoriza a arbitragem, combate, tentativa de ataque, nada disso está valendo. O ataque foi simultâneo, assim define Arnold Schneider. Mais uma vez autorizado, ponto para Arturo Itaker. Busca, mais um ponto, 12, Arturo Itaker, 14, Zeytulian. Ataque, ponto para Zeytulian. Fecha o combate. Você tem aí 15, 12. Vence, William Zeytulian. 15, 12. Conquisto Ouro. O sabre masculino, torneio nacional, cidade de São Paulo, 2012. William Zeytulian, da Academia Paulista de Esgrima, AP, de São Paulo.